Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que a gente tá chegando aos 21 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral que hoje a gente vai trazer mais um boxingzinho aqui de uma loja que é a Kakagul, mano. A gente... Enfim, mano, enfim, eu peguei uma agulha aqui, eu vou mostrar pra vocês, é do Chicago Bulls. Eu era muito fã de NBA, hoje em dia até que eu não acompanho mais, mas meu time de NBA é o Chicago Bulls, mano. É o famoso Bulls, né? Enfim, eu peguei uma coisa aqui, aproveitando que tava frio no Rio Grande do Sul, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu que amassei assim, né, mano? Veio direitinho dobrado, tá, mano? Então vamos abrir aqui. Mas não esquece de deixar o like e se inscrever aí, mano. Se quer mais camisa de time, mais camisa assim, coisas... Sei lá, moletom, roupa. Vamos fazer aqui, ó. Simbolozinho da Nike. Eu arranquei a etiqueta já, mas vou mostrar a etiqueta aqui pra vocês, ó. Veio assim, ó, galera. A etiqueta Nikezinha. NBA bonitamente. Olha ali, ó. NBA.com.stores. E esse aqui, ó. EPL Now. Satisfaction, Quality, blá, 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 blá. E o símbolo da loja, beleza? Olha o que eu peguei, mano. Eu peguei um moletom. Mas não é qualquer moletom, gente. Deixa eu até botar mais pra cá, ó. É o moletom, mano. É o moletom do Chicago Bulls. Olha, até a... Meu Deus, gente, é muito bonito. Olha, te liga nos detalhes aqui, ó. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês que tá escrito aqui, ó. Be Baiting Apple. Pera aí. Agora foi, ó. Mano, muito top. Olha os cordãozinhos, gente. Olha os cordãozinhos aqui, ó. Uma escrita diferenciada, ó. Galera, na moral, é muito bonito, mano. O símbolo do Chicago Bulls aqui, ó. Chicago Bulls. Bulls escrito aqui. E aqui o simbolozinho pra NBA Style Apple. Ape, né? Não sei como é que eles falam. Ape, Apple. Na parte de trás, a gente tá... Ele tem todo preto e tem uma escrita aqui também, mano. Mas eu vou te dizer que o tecido é muito bom, gente. O tecido é maravilhoso, tá? Então não vão se arrepender em nada. Olha só. Mais uma escrita aqui atrás. Aqui, ó. 2012. Baiting Ape. Cara. Deixa eu até botar aqui pra mostrar pra vocês. Porque é assim, não. Tem muita graça, né, mano. Só falar e tal. Eu peguei um M. Mas esse M aqui, eu achei que é muito pequeno, mano. É um M. Olha, tem mais coisa aqui na manga, mano. Olha aqui. Agora que eu fui lembrar, ó. De mostrar pra vocês, ó. Aqui na manga. Aqui também tem. Como eu falei pra vocês, é um M que, na verdade, é tipo um P, tá ligado? Então, quem vai usar é a Duda, mano. Mas é muito gostoso, galera. É uma pena. Uma pena que ficou mais justa em mim, mano. Que eu realmente eu queria usar, mano. Realmente eu queria usar. Ou eu tenho que emagrecer muito. Mas olha só. No corpo. Em mim ele ficou bem justo, tá ligado? Mas fazer o que, né? Então, recomendo quando forem pegar. Peguem um número bem maior, tá gente? Tipo, se é M, peguem um G. Mas eu vou mostrar aqui no site pra vocês. Porque, galera. Tô aqui no site da Kakagou, né, mano? Aqui, ó. Na aba do NBA, né? Chicago Bulls. E aqui, gente. Eu tava entre esse vermelho e esse preto. O vermelho tá lindo também. Vou mostrar pra vocês os dois aqui, ó. Galera, é muito bonito. É a mesma coisa, só que... No caso, eu peguei M. Então, eu recomendo vocês pegarem o L. O L é G. Pra quem não sabe, eu fui atacado por um mosquito. Mas, enfim. O L é G, tá, gente? Então, eu recomendo pegarem o L. Porque ele realmente é um tamanho, uma forma bem pequena. Então, se fosse o L, eu acho que seria o M pra mim. Então, estaria perfeito. Eu fiquei chateado, sim. Porque o tecido é muito bom e eu não posso usar. Eu posso, né, gente? Mas ele fica... Eu não gosto de usar a roupa que fica apertando. Então, né. Recomendo o L. Se vocês forem, tipo, eu mais gordinho, assim, mais cheio. Mas, gente. Esse aqui era lindo também. É uma pena não ter dado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É assim que fica, ó. Pera aí. Ela cheia de novo. Olha como é que fica, ó. Tipo uns desenhos, assim. Bolado. Cara, fica legal. Fica legal, gente. Mas é uma pena que ficou pequeno, ó. Essa foi o que eu peguei. E daí tu usa meio que assim, ó. Meio que assim. Diferente. Eu, sinceramente, eu curti. Mas é bem diferente, mano. Uns detalhes bolados. Diferente. Sei lá, mano. Top. Só isso que eu tenho pra dizer. Top. Aqui mostra as medidas certinho, né. O L. Eu devia ter pegado o L. Como eu falei pra vocês. XL e tudo mais. É cobrado um pouquinho mais. Por causa do tamanho do tecido. Mas, família. É igual tá aqui, mano. Exatamente igual. Não muda nada. É simplesmente incrível. E... Aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Mano. Aqui tá os tamanhos. Tudo mais. As descrições, ó. Produto. Gente. Enfim. É bom o tecido. Muito bom. Olha. Muito bom mesmo. Eu acho que é um dos moletons mais bem trabalhados e bem feitos que eu tenho aqui. É esse aqui do Bulls. Que fica apertado em mim, mano. Olha a ironia do destino, né. Então, é isso, família. Deixa eu mudar a tela aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, mano. É a Kakago onde eu comprei. Vai tá na descrição aqui. E, gente. Na moral. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Só que ele ficou apertado, ó, gente. Só. Eu não gosto de coisa apertada assim. Eu gosto de moletom mais largo, né. Como eu falei. Esse M parece um P. Então, se for comprar, pega o L, mano. Pega o L. Não erra igual eu errei. Beleza? Então, gente. Era isso. Já deixa o teu like. Comenta aqui se tu quer ver uma camisa de time ou outra coisa diferente que eu posso trazer, né. Então, valeu. Falou. E fui, família.